Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Eu olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos, eu cansei do natural Eu olho pro meu coração e eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire ele de mim Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Jesus é minha morada Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire ele de mim Mas vem Mas vem Amém.